Música Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 4 versículos 18 a 22 Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, havia dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores Jesus disse a eles, segui-me e eu vos farei pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram Caminhando um pouco mais, Jesus viu dois outros irmãos Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes Jesus os chamou Imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram Caro irmão, cara irmã, terminamos o mês de novembro E fechamos de uma forma muito simpática Este período que a providência de Deus nos deu de presente Celebrando a festa de Santo André Efetivamente, no tempo do advento nós meditamos sobre a vinda, a entrada do Senhor em nossas vidas E uma das formas que tem para entrar em nossa existência é o chamado A vocação André foi o primeiro que ouviu o chamado e foi atrás de Jesus Depois o seu irmão Pedro, Tiago, João, de acordo com as narrativas que são diversas nos evangelhos Também para indicar-nos que o processo de vocação não é apenas o momento Certamente essas pessoas foram se aproximando pouco a pouco de Jesus e experimentaram a força, a graça do seu chamado E aprenderam a responder e o fizeram com grande liberdade, com grande decisão Tanto que eles vieram a derramar o seu sangue por causa de Jesus Da palavra de Deus hoje aprendemos a prontidão na resposta A disposição para dar a vida por causa de Jesus Cristo E também entregar essa nossa vida para o serviço do próximo É palavra de vida eterna Amém